Música Escutindo outro sonho rodeado de rancor Um pouco solitária foi a sua opção Homens dão em cima mas nenhum chama atenção Curtidas no facebook não a deixam animada Seus senhos são alegria o motivo da risada Na hora de comer parece uma leoa Sem medo da maré rima forte na camoa Delicada como for mas até certo limite Dentro da academia vai entrando sem convite Treino de mutante, frieza no olhar A beleza se mistura com seu jeito de treinar Sem frescura, sem moleza, agacha e levanta Frango admira e as frangas se espanta Toda bomboleta que sofreu a mutação No passado era zoada sem ninguém na solidão Na escola apelido no recreio a zoada Ninguém admirava nunca foi a namorada Em meio a escuridão uma luz iluminou Foi na academia que alguém se superou Vai calar a sua boca vai ouvir gente falar Olha só que linda até na hora de treinar Música 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 Música